Fala galera do canal de Zona Rock'n'Roll, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui quem fala é Carlos Gobato e hoje eu trago pra vocês mais um episódio da série 5 discos para conhecer no qual eu irei apresentar pra vocês aí a minha seleção de 3 álbuns de estúdio uma coletânea e um disco ao vivo da banda que vocês já estão vendo aqui o U2, uma banda muito legal porque é uma banda meio que do estilo ame ou odeia né tem muita gente que não gosta realmente né às vezes por ter escutado e não ter gostado mesmo que aí é uma coisa louvável, isso acontece com qualquer pessoa em relação a qualquer artista e outras simplesmente porque fica bonito falar que não gosta de U2 que é uma banda isso, uma banda aquilo, pop, etc, enfim é uma banda que eu acho que em termos de nomes individuais são músicos muito bons mas nenhum deles é brilhante, na minha visão porém o conjunto do U2 funciona muito bem inclusive ali a gente vai abordar bastante sobre isso com os 4 integrantes que é uma formação bastante sólida, uma coisa que é diferente dentro das bandas de rock, eles conseguiram praticamente ao longo de toda a carreira manter ali o quarteto, o machista que é o Adam Clayton o baterista que é o Larry Whelan, se não me engano o nome e o Bonovox no vocal e o The Edge nas guitarras então esses 4 juntos somados eles conseguem criar coisas muito legais harmonias, melodias, enfim, músicas muito criativas e eu acho que como conjunto U2 funciona muito bem e é uma banda que caso você seja dessas pessoas aí que meio que torce o nariz pra ela de repente conhece só alguns dos hits, as músicas mais baladinhas vale a pena se aprofundar um pouco na carreira pra tirar as suas próprias conclusões e eu espero ajudar vocês com essa missão apresentando 5 discos do U2 logo após a vinheta Então galera, antes de começar aqui com o assunto do vídeo propriamente dito já vou deixando um recado pra vocês na próxima terça-feira eu estarei no canal Música Progressiva canal do Fábio, juntamente com o Eduardo Klein que eu fiz live com ele recentemente também e a gente vai estar apresentando em uma live, às 8 horas da noite uma lista de bandas pouco faladas subestimadas ou enfim menosprezadas e estou colocando uma ideia a respeito disso vou estar deixando o link do canal dele lá na descrição pra que vocês possam já seguir, ativar as notificações e ficar de olho pra não perder essa live que vai ser muito legal se você não for inscrito no canal, deixa sua inscrição ativa o sininho das notificações tem todos os links aí na descrição do vídeo Instagram pra você seguir canal de transmissão do WhatsApp página do canal no TikTok, enfim, tem tudo aí pra vocês deixa o like se você gostar ou deslike se você não gostar não tem problema nenhum principalmente comente o vídeo porque eu leio e respondo todos os comentários é muito legal trocar ideia com vocês aí também pode considerar ser um membro do canal ter acesso antecipado aos vídeos e acesso ao grupo do WhatsApp também então galera, como sempre a gente faz aqui nesse quadro cinco discos, começando apresentando aqui os três álbuns de estúdio o primeiro disco do Virtual Live de 1980 e a banda está em atividade até os dias de hoje a discografia de estúdio conta com 14 álbuns uma discografia ao vivo extensa também várias coletâneas, enfim então não foi uma missão nada fácil fazer essa escolha eu acho que das bandas que eu fiz até agora é a banda que eu estou menos convicto daquilo que eu escolhi acho que poderiam ter outras escolhas também mas eu trouxe aqui aqueles que eu acho que são essenciais para que você possa conhecer melhor a banda então começando pelos discos de estúdio vou mostrar para vocês aqui na ordem cronológica esse aqui é o único que eu tenho em LP é o segundo álbum da banda de 1981 o disco chamado October é o U2 October, tem essa capa aqui bem legal essa versão aqui, ela traz um cartão de envelope eu tenho aqui o selo da Island gravadora do U2 aí bem típico com esse coqueiro palmeira e novamente tem coisa voando aqui enfim e aqui esse disco é daqueles que retratam muito bem aquilo que eu falei para vocês o que é o U2 talvez não tenha um brilhantismo de alguém assim muito acima da média mas o que eles criaram nesse disco aqui inclusive não é um disco que tem grandes hits enfim são músicas que dificilmente você vai ver em coletânea tocadas ao vivo e tal mas é um disco que funciona muito bem do início ao fim e principalmente tendo ele em LP facilita você ter essa compreensão ouvindo faixa após faixa atentamente ele abre com glória que é uma música maravilhosa abre muito bem o disco é uma música razoavelmente conhecida do U2 mas não está naqueles hits gigantescos e tal e aí fica até difícil destacar algumas das outras músicas porque são todas muito niveladas por cima apesar de não ser um estouro, um sucesso mas dentro do álbum funciona muito bem eu destaco também a música I Trew a Brick que é muito legal Fire a própria faixa título e tem a música aqui também Stranger in a Strange Land que não confundam não é um cover de Iron Maiden já pensou o U2 fazendo um cover de Iron Maiden mas é outra música é um disco bem assim como é que eu posso dizer um tanto introspectivo enfim reflexivo mas que você escutando ele do início ao fim ele funciona muito bem é um dos melhores discos assim como um todo do U2 muito sólido músicas muito niveladas lá em cima apesar da ausência aqui de grandes hits talvez esse é o segundo disco da banda o U2 October 1981 essa é a minha primeira recomendação pra vocês aqui em relação a álbuns de estúdio na sequência eu trago pra vocês aqui o quarto álbum da banda e esse de 1984 que é o Unforgettable Fire esse daqui eu já botei em CD então tá aqui 1984 dois anos após o lançamento ali do October e aqui já traz algumas músicas de bastante relevância principalmente a música Pride essa música assim é bem um destaque muito grande da carreira do U2 sempre tocada ao vivo enfim faz parte de coletâneas tocou em rádio e tal a música Bad também é uma música muito popular Fora of July enfim The Unforgettable Fire que é a faixa título o disco tem 10 músicas e ele também é bastante nivelado assim por cima assim como October mas ele já começa a ter aqui alguns destaques algumas músicas que brilham sozinhas também fora do contexto do disco né e passam a ser aí cartas marcadas e presenças registradas sempre nos ao vivo nas coletâneas da banda tem essa capa aqui muito legal também é mais um belo disco do U2 que o CD como vocês podem ver sempre com o selo da Island né então de 1984 quarto álbum de estúdio da banda o Unforgettable ou melhor The Unforgettable Fire segunda indicação aqui em relação aos álbuns de estúdio e na sequência esse daqui eu acho que é meio óbvio que entraria né todo mundo está esperando sobre ele possivelmente o disco favorito de U2 de muitas pessoas eu não sei ao certo afirmar se ele é o meu favorito mas ele pode ser sim que é o The Joshua Tree é o álbum seguinte é o Unforgettable Fire é o quinto álbum de estúdio da banda mas se eu não me engano esse daqui já é de 1987 e aqui também assim como nos outros nos outros discos né uma banda mais madura enfim né que vai mantendo ali aquele alto padrão dos quatro músicos funcionando muito bem juntos eu acho que isso é uma coisa que sempre vale destacar nos discos do U2 né bateria, baixo guitarra vocal do bônus sempre muito bem colocados ali brilhando em conjunto e aqui também vai ter além de um disco bastante sólido do início ao fim músicas que já se destacam por si só por exemplo Where the Streets Have No Name que abre muito bem o disco né as maiores sucessos estão aqui no lado A mas no lado B também se você considerar o vinil também é muito legal na sequência tem aqui também Still Haven't Found What I'm Looking For que é uma música muito popular e muito bonita aí do U2 With A Retout que é uma balada muito legal também né aqui que não curta né enfim mas eu gosto muito dessa música é uma música bem simples eu gostava muito de tocá-la no baixo inclusive basicamente quatro acordes ali mas uma coisa que como eu disse pra vocês no conjunto da obra fica muito bem feita ali o trabalho da cozinha do baixo da bateria com vocal com guitarra acho que o U2 sempre faz isso muito bem então essas três primeiras músicas já são grandes hits do U2 né e depois talvez músicas que não são tão grandiosas em termos de sucesso mas que mantém um nível lá em cima né músicas como por exemplo Bullet The Blue Sky Head Hill Mining Tall In God's Country que é uma música muito bonita muito legal também One Free Hill é um disco com 11 músicas e que também é sensacional então The Joshua Tree não poderia ficar de fora né você tem que conhecer esse daqui é um discão do U2 muito bem feito esse disco conta com a produção do Brian Eno ex-Roxy Music que eu já falei sobre ele aqui também a carreira dele de produtor que é sensacional produziu lá a trilogia de Berlim do David Bowie produziu alguns discos do U2 eu não estou certo se o Unforgettable Fire ele trabalhou eu acho que não mas ele tem algumas contribuições com o U2 e o The Joshua Tree é um desses né é um disco muito bem produzido também muito bem feito em todos os aspectos então fica aí a recomendação de 1987 tenho quase certeza é esse disco aqui o The Joshua Tree o quinto disco da discografia de estúdio do U2 muito muito bom mesmo então essas ficam sendo as três indicações é a indicação que eu trago pra vocês aqui de disco ao vivo na verdade é um DVD é esse show aqui que é o U2 360 Graus at House Ball que é sensacional o U2 é uma das bandas que tem como marca registrada assim como os Rolling Stones eu acho que foram as bandas ali que a partir do início dos anos 90 lançaram várias tendências em relação a shows ao vivo a grandes espetáculos montagem de palco e tal esse show aqui ele tem quase 100 mil pessoas muito muito bem feito o palco tem um desenho aqui muito interessante até essa edição aqui vem com um encarte muito bonito que mostra aqui um pouco da dimensão desse show e eu resolvi escolher esse vocês devem estar se perguntando ah mas o U2 tem um EP lá ao vivo Under the Red Blood Sky que é sensacional eu concordo plenamente mas como eu foquei os álbuns de estúdio indicando ali os discos da primeira fase da banda nos anos 80 eu resolvi no ao vivo e na coletânea contemplar coisas mais recentes e esse ao vivo ele foi gravado em 2009 lá em Pasadena e foi lançado oficialmente em 2010 em Blu-ray DVD enfim né e é um vídeo sensacional para quem gosta de grandes shows grandes espetáculos eu acho até que vale a pena começar a ver o U2 por aqui e também traz os grandes clássicos dos anos 80 e traz as músicas também que o U2 foi fazendo ali ao longo dos anos 90 dos anos 2000 também né então a banda já tinha lançado vários outros álbuns que eu não destaquei aqui como esses dois que são muito bons já falei sobre o I For Get A More Fire no canal como um dos discos que eu considero assim clássicos modernos tá esse aqui de 2004 tem o All That You Can Leave Behind de 2000 eu entendo sim que o U2 a partir do final dos anos 80 começo dos anos 2000 dos anos 90 os álbuns passaram a ter um pouco menos essa questão de uma grandiosidade do início ao fim de serem álbuns extremamente sólidos e nivelados por cima da primeira a última faixa todos os momentos eu acho que a banda dá em alguns momentos algumas patinadas os álbuns começam a ter assim grandes faixas que você pega ali mas como um todo eles não se equiparam aos primeiros dos anos 80 são álbuns muito bons também eu não acho que o U2 tem nenhum disco de estúdio ruim tem alguns discos razoáveis como os dois últimos e tal os Europa ali também é razoável pra bom com boa vontade eu acho pelo menos mas aí essa característica dos grandes álbuns por completo eu acho que tem muito nos anos 80 por isso que eu foquei as indicações de estúdio nos anos 80 e aí a indicação ao vivo é esse aqui de preferência se você puder assistir com a imagem assistir aqui o show esse 360 turno Houseball traz aqui um set list com clássicos dos anos 80 dos anos 90 dos anos 2000 a banda sempre lançando grandes canções tem um palco muito bem montado uma plateia insana uma produção sensacional esse disco tem uma produção tão boa de energia tão legal pra você assistir que até o cachorro se empolgou aqui o Simon resolveu fazer um show a parte também mas está aí o U2 360 Live at Houseball lançamento de 2010 é a indicação de álbum ao vivo do U2 e a coletânea tem algumas coletâneas muito legais do U2 mas eu trago essa daqui a 18 Singles que é uma coletânea lançada em 2006 portanto pouco depois do lançamento do How to Dismantle Atomic Bomb e também trago essa coletânea por conta disso ela vai trazer faixas significativas de álbuns dos anos 90 de álbuns dos anos 2000 que eu não indiquei pra vocês aqui na discografia de estúdio então traz por exemplo algumas músicas muito boas aqui do All That You Can Leave Behind de 2000 que é o Beautiful Day por exemplo tem outra música que é Mysterious Ways é de lá também não tenho certeza agora enfim tem aqui músicas do How to Dismantle Atomic Bomb que é sensacional também como Stuck in the Moment Elevation Vertigo então músicas mais recentes do U2 que são contempladas aqui então 18 Singles aqui são só sucessos mesmo músicas assim do U2 que fizeram grande sucesso que tiveram grande repercussão elas estão reunidas aqui nesse disco eu até não sei eu nem tirei as etiquetas aqui que eles colocam aqui dentro e é um disco fácil de se achar por aí eu recomendo se você encontrar vale a pena acho que as coletâneas elas tem que ter de positivo justamente isso uma grande seleção de músicas que seja abrangente que represente bem aquilo que é a banda bem posicionadas enfim acho que essa coletânea cumpre tudo isso eu escuto ela com certa frequência muito legal a seleção de músicas que colocaram aqui então essas são as cinco indicações que eu trouxe para vocês em relação ao U2 então retomando só como a gente sempre faz October de 1981 The Unforgettable Fire de 1984 The Joshua Tree de 1987 esses são os álbuns de estúdio ao vivo nós temos aqui o U2 360 Live at Rose Ball que é de 2010 em DVD e a coletânea U2 18 Singles lançada lá em 2006 que tem uma boa abrangência da carreira da banda e fica como um bônus aí também essa edição da folha Rockstars do U2 que traz assim um resumo da discografia da história da banda curiosidades enfim é sempre bem interessante ter essas edições aqui porque elas são ao mesmo tempo que dinâmicas de fácil leitura elas são bastante abrangentes até então por hoje era isso gostaria de apresentar o U2 para vocês deixem aí nos comentários se vocês concordam com as minhas escolhas se vocês discordam quais seriam aí as indicações de vocês e quais outras bandas que vocês gostariam de ver aqui nesta série obrigado para quem assistiu o vídeo até aqui um abraço e até a próxima e aí